Nossa, que lindo. Eu gostei daqui. E aqui está a nossa fonte de chocolate. Você está pronta para lutar por isso? Eu aviso, não será fácil. Você precisa colocar as mãos atrás das costas. Muito bem. E bom começo. Eu mantenho o tempo. Boa sorte a todos. Primeiro, você precisa pegar uma caneta. Não é tão fácil quanto eu pensava. Viva! Consegui. Agora você pode desenhar. Você é tão boba. Estamos ocupados há muito tempo. Nada. Agora te alcanço. Acho que estou indo muito bem. Vamos ver como me está. A base está pronta, mas não gosto nada disso. Algo está errado. Já sei. Eu vou fazer um desenho muito bonito. Você precisa usar um marcador. Você viu como eu habilmente removi a tampa. Ótima ideia, Mi. Nesse ritmo, você vai me vencer. Ah, o que foi isso? Por que a Jennifer caiu? Eu só queria tirar a tampa do meu marcador. Bem, Mia. Está um passo à minha frente novamente. Ela faz uma linda fonte. O que fazer? Ah, já sei. Uma pena comum vai me ajudar. Estou espirrando. Ah, ah, ah. Agora. Oh, não. Oh, não. Olha o que aconteceu. O meu desenho. Ele está coberto de tinta. Jennifer, como você pode fazer isso? Kate, do que você está rindo? Mas é tão engraçado. Engraçado? Eu não acho. Mia, por que você espingou tinta em mim? Isso é muito engraçado. E se você espirrar? Seu desenho também será ainda mais divertido. Jennifer, o que você está assistindo? Você também quer me bater na mão, pente? Ufa, parece que está na hora. Você tem muita sorte. Então, vamos ver o que vocês têm aí. Mia estragou meu desenho. Eu sabia que você não ia gostar. Preciso que meu trabalho também não seja melhor. Tudo por causa da Jennifer. Meninas, vocês me chatearam. Isso é muito mal. Tenho certeza que você vai adorar meu trabalho. E para ser honesto, não há muito por onde escolher. Certo, Jennifer. Você venceu. Pegue a fonte. Uau, legal. Ela é tão grande. Olha só, perdedores. Eu queria experimentar esse chocolate por tanto tempo. E agora, meu sonho se tornou realidade. Oh, meu Deus. Não devemos apenas sentar e assistir. Tenho que roubar o chocolate dela. Vamos, antes que ela beba tudo sozinha. Foi uma ideia brilhante, Mia. Hum, gostoso. Ei, para onde? Todo o meu chocolate foi. Decidimos tirar um pouco de você. Mas é tão injusto. Apresento a você e seu novo prêmio. Ele é realmente fofo, não é? Oh, sim. Um verdadeiro anjo. Venha aqui, amigo. Uau, qual é a surpresa. Temos que desenhar cocô? Mia, você é tão inteligente e bravo. Vamos lá, até um bom. Sim, não parece muito bom. Eu realmente não quero desenhar isso, mas vou tentar. Não há outras opções. Além disso, acho que será fácil. Bem, eu estou atrás. Preciso recuperar o tempo perdido em breve. Acho melhor desenhar com o peixe do que com a boca. De onde vem esse cheiro? Eca, Mia. Ótimo, já eliminei o meu oponente. Agora você pode começar a desenhar. Minhas chances de... Não consegui. Essa porcaria está aumentando a cada segundo. Só resta um pouco mais de esforço. Bom, a Mia já está desenhando, mas eu não consigo nem pegar uma caneta. E vai finalmente conseguir. Estou um passo da vitória. Vamos lá. Ops, perdi meu marcador. Onde ele está? O que eu vou desenhar agora? Eu preciso exatamente dessa cor. Ok, vou procurar. Mais uma vez. Ah! Qual é o castigo? Uau! Mia está quase pronta. O tempo está se esgotando. Pode parar? Onde estão suas obras? Oh, não. Não tive tempo de fazer nada. E eu estou completamente pronta. Talvez você ainda goste. Parece tão... Vamos ver o que tem outros? Uau, eu tentei muito. Ah! Eu vejo muito bem, Mia. Que horas são? Parece que eu dormi demais. Não vale a pena. Eu entendo tudo. Kate perdeu. Oh, não. Não é minha culpa. Eu estava dormindo por causa da Mia. Vou ter que comer isso agora? Ufa, isso parece nojento. Não sei como colocar isso na minha boca. Ah, vou tentar pelo menos lamber. Oh, que doce. E a pasta de chocolate? Estou pronta para comer isso de manhã e à noite. O que? Fabuloso. Eca, o que você está fazendo? Chega. Podíamos ver isso. Você não faz ideia de como é gostoso. Vou vomitar agora. Melhor parar. Talvez você queira tentar. E aqui está mais uma fofura. Ai, que fofo. Que charme. Sente-se, querido. Teremos que esperar um pouco enquanto as meninas fazem seus trabalhos. Ok. Vai em frente. O fofo será meu. Aqui você vai ver. Nós fomos feitos um para o outro. Acho que maquiagem de gato vai combinar muito bem comigo. Um lápis branco. Inútil. Prefiro usar um azul. Veja como brilhante. Exatamente o que é necessário. Agora vamos dar uma olhada nos olhos. Você realmente faz tudo. Espero que o desenho fique bem em mim também. Você ainda não tem chance de ganhar. Relaxam. Vou desenhar olhando no espelho. Muito mais fácil. Ninguém pode me vencer, com certeza. Bem, eu já completei a maior parte do desenho. Jennifer, como você está? Eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente gosto do processo. Eu também. Ainda faria. Você está usando um espelho. Não é justo. Por que você me empurrou, Mia? Olha o que está acontecendo. Isso é certeza. Você precisa ensiná-la uma lição para que ela não quebre mais as regras. Kate, você não é obrigado a fazer isso. Desculpe. Não há necessidade. Pare, Mia, por favor. Meu desenho sumiu. Por quê? Me esforcei tanto para isso. Mas você nunca mais quebrará as regras. Parece que Mia já está confiante em sua vitória. Não gosto disso. Ei, Mia, posso te distrair? Parece-me que seu desenho parece de alguma forma não muito boa. Não se preocupe. Eu te ajudo. Vamos corrigir agora mesmo. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Então, como eu apareço agora, melhor? Muito bem. Olha o assunto. Veja que todos estão prontos. Isso é ótimo, porque o tempo acabou. Baby, não olha para este lado. E ainda é pior. Verdade, mas Jennifer consertou tudo. Você me enganou. Eu não entendo o que está acontecendo lá. Parece que você não tem muito por onde escolher. Jennifer ganhou. Vá até ela. Viva! Eu fiz isso, meu povo. Vem cá, eu vou te abraçar. Por que você quer tanto espirrar? Ai! Parece que a Jennifer é alérgica. E para melhor, podemos levar o gatinho. Algo não me parece certo. Vai ter algum descanso. Uau! Quantos molhos! Você já sabe o que vai desenhar? É hora de mostrar exatamente o que é. Ufa! Peixe cru enorme! Acho que ninguém quer pegar. Queremos que nós esforçar. Para não sermos os piores. Molhos à sua disposição. Boa sorte, meninas! Tempo! Estou pronto para lutar até o fim. Você não está sozinha, Mia. O que está acontecendo, Jennifer? Você está jogando lixo na minha cara. Ups! Desculpe. Não pensei. E simplesmente outra gente. Espero que nenhum de vocês me incomode novamente. Chegou a hora do seu desenho. Vamos ver o que temos aqui. Que chup! Parece muito brilhante. Fica bem no papel. Oh, eu gosto mais de amarelo. Vou ficar com ele. Olha como é lindo! Exatamente o que é necessário. Aliás, desenhá-lo é um prazer. É tão legal. Pena que o molho acabou tão rápido. Terá que escolher o outro. A mostarda é perfeita. Um tom um pouco diferente, mas eu também gosto. Vou colocar ketchup no meio. Ótima combinação de cores. Ninguém pode me dizer. Com certeza que isso é ruim. Nossa! A minha já tem um desenho. Sim, não me resta muito. Retoques finais? Parece que estou atrasada. Precisamos urgentemente de algo. Ah, já sei. Vou pintar com todos os molhos de uma vez só. Mas como eles cheiram deliciosos. Não registro. Vou experimentar pelo menos um pouco. Hum, legal. Impossível romper. O que você está fazendo, Jennifer? Controle-se. Caso contrário, você não terá nada para desenhar. É isso, acabei... Oh, não! Sobras de molhos caíram bem em cima do meu desenho. Droga! Não quero aborrecê-lo, mas o tempo está se esgotando. Me esqueci completamente disso. Chega! Gostoso! Oh, não! Não desenei nada. Como eu consegui fazer isso? Um fracasso. Minha tem um ótimo desenho. E eu definitivamente perdi. Mas ainda não acabou. Desculpe, molhos derramaram no meu desenho. Enquanto ninguém vê, você precisa mudar rapidamente os desenhos. Ah, vamos ver o que os outros têm. Aqui está o meu peixe. Hum, realmente bonito. Difícil argumentar com isso. Como você gosta do meu desenho. É uma ficha limpa. Não pode ser. Foi enganada. Jennifer trocou nossos desenhos. Agora isso não pode mais ser comprovado. Então você vai ter que comer peixe. Mia, desfrute sua refeição. Não gosto desse cheiro. Horrível. Não há nada que você possa fazer. Você deve comê-lo. Eu tenho um plano brilhante. E vou cozinhar o peixe. Acho que vai ficar muito mais gostoso. Então, acontece que... Hum, do queimador não é fácil. Isso é certeza. Desculpe, Jennifer. Foi um acidente. Mas, para ser honesto, você teve que merecer, né? Vamos fritar meu peixinho corretamente. Nossa, que crosta deliciosa. Hum, não vou dizer não. A este prato. Hum, eu tentaria também. Tarde demais. Você fez de tudo para conseguir esse peixe para mim. Uau, eu tenho um Twix. Que pouco. Mas tudo bem, melhor do que nada. Vou comê-lo. Acho que alguém está com muita fome. Ei, cuidado. Você bateu na minha cabeça. E eu vou fazer mais uma vez. Se você vai me atrapalhar. Bingo. Já sei. Inventei algo. Nossa, estou com medo. Tira essa serra. Relaxa. Eu preciso somente para cortá-lo. Ups. Cuidado. Cuidado. As migalhas estão voando. Pronto. Terminei. Agora vou fazer a última corte. Agora vai ser gostoso de comer esse chocolate. Você sujou a gente. Desculpe. 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 Foi por acaso. Mas olha que ficou legal. Acho que ficou mais chocolate. Tinha dois pedaços e agora dez. Ai, super. Como eu não quero que Twix acabe. Olha, isso é inevitável. Agora eu vou comê-lo. Vou tirar a embalagem. Ficou legal. Obrigada. Agora vou comer tudo de uma vez e nada vai me atrapalhar. Como é gostoso. Ainda bem que eu tenho mais. Oh, já sei. Pra que você precisa de uma madeira? Ai, minha cabeça. Por que você sempre joga algo? Desculpe. Eu só deveria fazer leite de chocolate. Acho que eu consegui. Hum, que combinação perfeita. O Twix ficou mais gostoso ainda. Eu gostaria de provar. Da próxima vez. Finalmente minha vez. Oh, já sei o que fazer com tanta chocolate. Vou tirar toda a embalagem. Uau. Como você conseguiu. Legal. E agora vamos construir a torre. Pra isso eu preciso um semento. Ou seja, Nutella. Oh, que aroma. Acho que a pasta vai ser maravilhosa. Olha que concreto. Agora falta um pouco. Último toque lá no topo. Uau, que legal. A torre é tão grande. Deixa eu provar. E por que minha torre tá caindo? Ah, chega. Nossa. Acho que a gente deveria ouvi-lo. Vocês vão ver agora. Desculpe, a gente não conseguiu. Ainda bem que eu coloquei capacete, né, meninas? Ah, olha de marmelada. E eu não deveria falar? Olhos. Eu só tenho um só. Alguém ganhou uma porção pequena. Chega de rir de mim. Só brinquei. Não precisava colocar isso nos meus olhos. Mas tudo bem. Vou me vingar. Será que você vai gostar? Acho que é bem assustador. Ajuda! O que aconteceu? Não é possível ser um olho. Meu amor, eu não consigo olhar. E tá com medo, né? O que que tá acontecendo? Por que vocês jogaram um olho em mim? Acho que eu engoli. Ajuda! Ufa! É na hora de tomar café. Tá gostoso? Minha nossa, olho! Ainda bem que foi uma brincadeira comum. Já me assustei. Aliás, esses olhos... Uma delícia. Uma pena que não tem nada. Então, chegou minha vez. Ah, espero que vou adorar. Muito gostoso. Adoro essa marmelada. Peraí, pra onde você tá puxando suas mãos? Tudo isso é meu, sem olhos. Super tão doces. Talvez você compartilha. Por que você já tem tanto? Não. Sim, por favor. Um olho só. Me desculpe, mas notei nada. Tato demais. Me espero um pouco estranho. Ah, o que que é isso? Minha nossa! O que que tá acontecendo com o meu rosto? Acho que alguém tomeu demais. Você tem um chips? O que que é isso? Olha só, você já viu cem embalagem de chips. Vejo que alguém tá azarada. Com certeza, nem consigo pegá-lo. O que que eu tô pensando? Eu preciso de lupo. Hum, vou conseguir com ela. Uhul. Deixa esticar pra zer. Bom, acho que acabou. Tão rápido. Isso até melhor. Agora eu? Ai! Nossa, nem consigo trocá-lo. Abre. Alguém vai ficar com fome. Claro que não. Eu vou abrir. Olha, eu consegui. Por que você jogou pra cima? Pra mostrar pra vocês o que eu consigo. Uau, que legal. Claro. Eu sou mestre de comer chips no ar. Ah, minha cabeça tá voando tudo. Exatamente. Acho que ela precisa treinar um pouco mais. Tudo bem. Deixa ela descansar e eu vou comer meus chips. Nós somos melhores amigas. Compartilha. Com chips, não. Com embalagem. Desculpa, não tô ouvindo o que você tá dizendo. Ups. Acho que... Tá na hora errada. Nossa, como é gostoso. Eu não consigo parar. Cuidado. Bom, não é possível. Ai, como dói. Eu tenho muita sorte. Tire. Conclusões precipitadas. Perfeito pra ela. Eu tenho um brócolis. Você tá sério? E eu tenho uma semente. Bom, vou comê-lo e vamos terminar. O que que você tá pensando? Acho que eu vou colocar na terra. Chega de jogar pra gente. Eu preciso cavar mais, senão não vai crescer. Mas por sua causa, todos estamos em terra. Você acha que vai dar certo? Veremos. Enquanto isso, pode ser o repolho. Eca. Um cheiro horrível. Odeio. Eles não são gostosos. Que bom que eu tenho menor porção. Já sei. Vou beber Coca-Cola. Assim vai ser melhor. Oh! Dá pra mim? Eu preciso regar. Minha planta. E que que isso? Funcionou? Sim, olha só. Tá plantando. Que impossível. Legal. Então prova. Bom apetite. Eu sabia. E tudo vai ser assim. Melhor não ir plantar nada. Me peguei o brócolis. Nossa, até chato de olhar. E aliás, você tá toda cheia de terra. Agora você. Bom, acho que já sei como vou comê-lo. Um pássaro. Acreditaram suas bobas. Vou fazer assim que eu comi tudo e na verdade vou jogá-lo. Você acha que vai me enganar? Claro que não. Eu vou pegar tudo e vou devolver. Olha, pronto. Terminei. Só um pedacinho. E como é isso? Eu guardei isso pra você. Não precisa agradecer. Meu plano falhou. Come, come. Não se distrai. Esquipos. Legal. Não é todos pegaram porção maior? Que triste. Só tenho uma balinha. Sou perdedora. Sabe quem ri? Quem ri por último. Pra que você precisa do telefone? Você vai ver. Eu simplesmente vou aumentar a minha balinha. Uma balinha é sozinha, mas é grande. Olha, super. Eu também gostaria dessa bala. Parabéns. Ok. Passo isso pra você. Vai em frente. Eu também tenho um plano gostoso. Eu vou pegar as balinhas com boca. Falhou. Ah, tudo bem. Nem pensa, porque eu inventei algo diferente. E isso são minhas balinhas. Eu vou comer sozinha. Que cor eu vou começar? Tem tanta? Talvez isso. Ou isso. Ah, já sei o que fazer. O que é isso? Enquanto eu não entendo, mas acho que ela está pensando. Ah, isso é uma loteria. Tem uma balinha? Laranja. O que significa isso? Última coisa. Eu preciso balinhas laranjas. E aí, tá gostando? Muito. Agora não se importa. Vou comer minhas balinhas. Talvez eu também vou brincar na sua loteria. Uh, vamos ver? Uh, vamos ver? Uh, vamos ver. Uh, nossa. Você pegou uma bolinha. De felicidade. Eu pensei tanto com uma bala tão grande e consegui. Uh, uau. E dentro tem um monte de balinhas. Vamos dividir como amigas? Claro. Pode pegar. Uh, uau. Uh, uau. Uh, uau. Muito obrigada. Uh, uau. Chocolates. Acho melhor sobremesa. Olha pra onde você tá jogando. Desculpe. Me empolguei com a minha comida. Mal posso esperar pra prová-lo. Uau. Dentro tem as balinhas. Preciso colocar bem na minha boca. Nossa, divino. Combinação perfeita. Chocolate com chocolate. Quero mais. Uau. E aqui tem marmelada. Toda vez uma surpresa agradável. Bom. Vamos ver. Uau. Balinhas de chocolate. Isso é maravilhoso. As surpresas são melhores. Cada vez. E você tá olhando o quê? Come seus ovos. Eca. O que é isso? De novo, cru de verdade. Não esperei. Come tudo. Acho que aqui tem algo diferente. Oh, não. De novo. Eca. Horrível. Odeio ovos. Ok, já entendi. Você tá zarada. Olha só. Eu tenho porção de balinhas. E eu inventei algo. Vou jogar e pegar com boca. Compartilha comigo. Ai, doeu. Podia falar não. Bom, já sei. Como vou me vingar? Vou colocar ovo de verdade pra Silzy. Eu vejo que você tá invejando. Tá na hora de aceitar. O que que é isso? Não. Parece de chocolate. Que horror. Eu sei que você fez isso. Você cuspeia a mim. Isso não é tudo. Come. Sabe? Eu tenho um plano que ideal. Acho que combina. Essa roupa comigo. Não entendi o que você quer fazer. Eu vou fazer omelete. E você vai ficar com inveja. Ou assim. Olha que aroma. Não vou compartilhar com você. Não sabia que você sabe cozinhar também. Mas eu acho que você não vai conseguir provar. Eu vou atrapalhar. O que que você tá fazendo, Silzy? Oh, não. O ovo caiu bem no meu rosto. E aqui são novas porções. Quem vai começar? Sou eu. Uhul. Uau. Uma garrafa de Coca-Cola. Bem feito. E você? Eu também tenho cola. Acho que uma das garrafas é de chocolate. Que estranho. Eu não consigo. Talvez com dentes. Uau. Garrafa de chocolate. Tenho sorte. Legal. Talvez eu também tenha. Não. Uma cola comum. Mas ela continua gostosa. Deixa eu ver. Dentro não tem nada da minha garrafa. Oh, sim. Chocolate. Líquido. Isso que eu sonhei. É um sabor incrível. Não consigo parar. Que bom que terminou tão cedo. Você deveria te ver. É você? Nossa, toda sujinha. Uau. Eu tenho bastante chocolate aqui. Eu posso comê-lo. O que você está fazendo? Quanto faz. Importante que é gostoso. Vamos não consigo pegar minha nariz? Assim melhor. Bravo, Suzy. Esqueci da garrafa. Também consigo comer porque é de chocolate. Oh, sim. É muito gostoso. Não vou parar enquanto não vou terminar. Deixa um pouquinho pra mim e quero prová-lo. Estou se alivando aqui. O que é que você quer? Nem pede. Esse truque não funciona comigo. Somos amigas. Mas tudo bem. Eu tenho Coca-Cola. Acho que você pode compartilhar comigo. Você está certa. Por que não? Olha, tem algo dentro. Aonde? Aqui, sua boba. Enganei você. Se use em você, acreditou? Isso não é justo. Não pode ser assim. Acho que vou perdoar. Claro que não. Eu tenho mentas. Acho que ele está na hora. Todos nós sabemos o que vai funcionar. Como se vamos colocar dentro da cola? Olha, o que é que é ali? Bom, pronto. Bumbu Suzy não tem nada lá. Ah, o que está acontecendo? Por que a cola está explodindo? Oh, não. Situação saiu do controle. Vamos continuar? O maior prazer. Não acredito. Pimenta Chile. E também não esperava disso. Comece você. Claro que não. Eu recuso comer isso. Então, boa sorte. Ok. Já que você está insistindo, você é a primeira. Nossa. Que sabor gostoso de chocolate. Que sorte. Um segundo. Então, pimenta de verdade? Sobrou pra mim. Desculpa, não consigo compartilhar com você. Sobrou um pedacinho. Sim, isso foi perfeito. Agora é sua vez. Tô com medo. Odeio coisas picantes. Ei, pra que você jogou em mim? Eu simplesmente queria te assustar um pouco. Eu já estou assustada. Não precisa colocar. Vai em frente. Não perde tempo. Come on! Você está certa. Deseja boa sorte pra mim. Não é nada picante. Até adorei. Pronto. Ei, cuidado. Você bateu na minha testa. Oh, não. Pegando fogo. Acho que alguém... Não entendeu. Vamos colocar um pouquinho mais. Aqui, toma. Obrigada, água. Vai me ajudar ou não? Isso é tabasco. Você me enganou. Ajuda! Tô indo pro espaço. Uau, aqui é lindo. Mas não tô me sentindo bem. Boa viagem, Suzy. Isso não. Eu vou cair. Ajuda! Ajuda! Você me machucou. Desculpe, isso foi sem querer.